Oi gente, hoje eu vim aqui bem à noite, ó, tá bem escuro, acendi a luz aqui porque lá a mãe tá assistindo televisão, tadinha tá sentada lá sozinha, eu tava no telefone, como é que foi o seu dia, como é que você está se sentindo, alguém falou alguma coisa pra você, pra você se sentir mal, é, eu passo um negócio no rosto, gente, que ele dá umas casquinhas, sabe, ácido e laurônico, ácido e laurônico, isso aí que eu passo no rosto, para ficar hidratado o rosto, pra ficar hidratado. Gente, hoje é segunda-feira, feriada, amanhã, tudo volta ao normal, terça-feira as pessoas vão trabalhar, vão se preocupar não sei com o que, porque só que Deus sabe todos os segundos, todos os minutos, todas as horas, todos os dias, tudo é um mistério que vai acontecer na nossa vida, nós não sabemos o que vai acontecer, tudo é um mistério, nós não sabemos quem é quem, nós não sabemos os pensamentos de ninguém, os atos de ninguém, os gestos de ninguém. Hoje, né, nós estamos aí, Deus mandou a chuva, graças a Deus, Deus mandou a chuva, hoje ficou, gente, eu senti frio hoje, eu tô até de calça, ó, tô até de calça aqui e blusa, senti frio hoje, hoje eu não senti dor, tô sentindo uma dor assim, sabe, mas eu acho que é de gases, tô achando que é de gases, uma dor no peito assim, no coração, acho que é de gases, né, e eu falei, não, eu tenho que ler a Bíblia, na hora que eu tava no telefone, e na hora que eu tava no banho, eu falei, nossa, eu não li a Bíblia ainda, mas é sempre bom ler em momentos diferentes. E aí? Ontem, gente, eu fui no churrasco, fui no churrasco, porque, né, o avô da minha filha tem 80 anos de idade, e eu sou uma pessoa que minha mãe me ensinou, que a minha família me ensinou, que nós temos que respeitar os mais velhos, independente de qualquer coisa. aí ele fez, ele convidou, né, gente, eu nunca vou no lugar onde eu não sou convidada, mesmo que seja na casa do meu sogro, às vezes a gente aparece lá, porque ele já tá com 80 anos, vai que nós vamos primeiro, mas nós temos que honrar nosso papai e nossa mamãe, meu papai não tá aqui mais, meu papai já foi dormir com os antepassados dele quando eu tinha 16 anos de idade, infelizmente, eu gostaria muito que ele estivesse aqui, muito mesmo, gostaria muito, meu pai deu câncer, né, de pulmão, e meu pai não foi no médico, e também naquela época, gente, eu tô com 47 anos, né, então tem 31 anos que meu pai foi dormir com os antepassados dele, não tinha hoje, assim, aquela coisa dessa doença, quase ninguém conhecia os médicos de interior, se hoje eles não conhecem, imagina, né, já aconteceu aqui de um médico famoso, é uma mulher muito rica, eu conheci, nossa, muito bonita, de ela, é, não sei, gente, a filha dela ficou grávida, né, solteira, tipo assim, tinha um namorado, ficou grávida do namorado, só que ela não tinha uma vida muito boa, ela era rica, só que o marido dela traía ela, e o marido dela bem feio, ela muito bonita, muito cheirosa, andava sempre bem arrumada, cunha feita, sempre perfumada, e o marido traía filhos, os dois filhos dela dando muito trabalho pra ela, já eram adultos, mas mesmo assim dando muito trabalho, ela tinha que acordar na madrugada, pegar filho na rua, e era uma mulher de alta sociedade, e aí, essa mulher, quando a filha dela, a mais nova, é uma filha só mulher que ela teve, quando ela, essa filha dela, mulher, ficou grávida, ela tava, a filha tava até passeando nos Estados Unidos, a filha estava passeando nos Estados Unidos com o namorado, e ligou pra ela e falou que tava grávida do namorado, era do namorado, e ela, né, não tinha, não era aquela época antiga, gente, época que eu ficava grávida, que eu já tinha até, acho que eu já tinha até casado já, tinha até casado grávida também, eu casei grávida, aí, ela, nós fomos na casa dela, eu mais uma colega minha, né, que era mais colega dela do que eu, conhecia mais ela do que eu, tinha mais apego, e nós fomos lá, ela tava sentada assim na cama de solteiro, com o texto na mão, que era católica, e nós perguntamos pra ela o que que tinha acontecido, que ela tava daquele jeito, ela começou a chorar, falou que a filha dela tinha ficado grávida, solteira, que não era isso que ela tinha, não era aquilo que ela queria pra vida da filha dela, que ela não queria, e o rapaz, gente, era, não era pobre, não, era rico também, era de família de políticos, e aí, eu pensava, gente, mas, eu casei grávida, tipo assim, a menina é rica, o namorado é rico, de família bem estruturada, de família de políticos, por que que ela tá sofrendo tanto assim, sendo que ela sofre mais com os filhos usuários de coisas aí que não, você sabe o que que é, né, que não presta, e aí, eu pensei assim, eu vi ela com aquele texto na mão, ela orando, aí, essa minha colega falou com ela assim, você tem fé em Deus, você ora, continua orando, Deus vai tirar você dessa depressão, você vai sair dessa cama, porque antes, gente, era uma mulher ativa, nossa, ela trabalhava, ela andava, nossa, quando ela passava assim, perto da loja, era aquele cheiro de perfume maravilhoso, até falava, nossa, que mulher linda, gente, que mulher perfumada, e aí, ela foi pro hospital, e pegaram o médico particular daqui, o médico renomado, e particular, e essa minha colega, e ela visitava todo dia, todo dia na visita, e aí, quando ela chegava, perguntava, e aí, como tá fulano? Ela falava assim, você não tá falando, ela não está conversando, não está comendo, ela não está falando, e não está comendo, e não está bebendo água, eu falei, ué, gente, aí, ela foi perguntar para o médico, o médico particular, estava passando, passou no quarto, porque o médico particular, geralmente, passa no quarto, para saber como é que tá a cliente dele, aí, a paciente dele, aí, ela perguntou para ele, doutor, o que que ela tem? Ele gritou com a minha colega, falando assim, isso aí é depressão, ela tem que ela se ajudar, ela tem que tomar um jeito de se ajudar, ela que tem que levantar dessa cama, ela que tem que fazer as coisas assim, numa ignorância, gritando, minha colega me contou, e aí, gente, você acredita que ela foi dormir com os antepassados dela? Essa mulher que eu falei para você, rica, bonita, cheirosa, ela foi dormir com os antepassados dela, ah, foi depressão? Não, ela estava com aquela doença, câncer, ela estava com câncer na garganta, e o médico não mandou olhar, simplesmente acreditou na cabeça dele, colocou que era depressão, e pronto, acabou, não tinha segunda opção de médico, porque aqui é a cidade de interior, os médicos não vão para fora do Brasil, ver novas tecnologias, eles não estudam novas coisas, agora, que tá parecendo um médico novinho, médico que tá estudando novas tecnologias, novas doenças, como novos procedimentos, eles estão, assim, lá, no consultório deles, na antiguidade deles, acha que é depressão, fica pra lá, não procura saber também, você paga eles caro, então, assim, infelizmente, gente, eu tava vendo, acho que a Jojo Todinho, a Jojo Todinho, ela falou assim, gente, médico particular e médico do sul, se for pra dar problema, vai dar com o médico particular, vai dar com o médico do sul, infelizmente, nenhum presta, eles não estão prestando mais, o juramento que eles fizeram, de, né, deixar a pessoa viva, de fazer tudo pra pessoa ficar viva, tá muito difícil, eles não estão cumprindo o juramento que eles fizeram, acho que foi esse desabafo, foi hoje que eu vi no Instagram da Jojo Todinho, ela falando sobre, parece que a cunhada foi ganhar neném, que o povo falou, por que você não, você tem dinheiro, por que você não pagou um parto particular pra ela, falou, gente, não adianta, se for pra dar errado, vai dar no particular, porque os médicos, infelizmente, eles não estão tendo, assim, aquela, sabe, aquele amor pelo ser humano mais, aquela coisa de amor, de apego, de perder vida e ficar triste, eles não estão nem aí, gente, esse médico mesmo que eu tô falando com você, que essa colega minha, que era rica, cheirosa, bonita, que a filha dela ficou grávida, esse médico, o sobrinho dele morreu, ele não sabia o que o sobrinho tinha, não procurou saber, mas era porque o sobrinho dele trabalhava na fazenda deles, da família, e mexia com agrotóxico, ele morreu por causa disso, aconteceu uma outra coisa também, dessa mulher, né, que eu tô falando pra você, e também teve um outro negócio que aconteceu com esse médico, teve um médico aqui, um médico aqui, conceituado também, com um nome muito famoso aí, que ele, deu um remédio pro menino de catapora, o menino veio adormecer com os antepassados dele, então, sinceramente, tá muito difícil, gente, é só, igual eu falo pra vocês, por isso que nós estamos estudando a palavra de Deus, pra aprender mais de Deus, porque, médico dos médicos, é Deus, você tem que orar a Deus antes de ir no médico, antes de fazer o exame, enquanto o exame não chega na sua mão, enquanto você, enquanto você estiver fazendo o exame, vai louvando o Senhor, vai orando em silêncio, vai entregando nas mãos de Deus, porque somente Ele é Deus, eu só tô demorando desde hoje, será que alguém ganhou loteria aqui, gente? Mas, vou falar pra vocês, não é fácil, sabe, é todo mundo falando a mesma coisa, Então, nós estamos aqui em 2ª Crônicas, capítulo 5, que nós lemos ontem, nós estamos no capítulo 6, né, estamos, tá, nossa, vou falar pra vocês, tá, vamos pra um lugar mais, cheio de luz, cheio de luz, vamos, nós lemos o capítulo 5 ontem, né, ou não, ou sim, ou não, capítulo 5, não havia nada na arca, não ser as duas tábuas, agora nós lemos sim, nós estamos no capítulo 6, nossa, capítulo 5, era tão grande assim, não, eu não tô vendo 6 aqui, gente, não estou, ah, 6, nossa, então, estamos aqui em 2ª Crônicas, é o Antigo Testamento, 2ª Crônicas, capítulo 6, versículo 1, como que terminou, Luciana, o vídeo anterior, do capítulo 5, de 2ª Crônicas, vamos começar a ler, 2ª Crônicas, capítulo 5, versículo 13, os levitas que tocavam as trombetas, e os cantores levitas louvavam, e agradeciam Jeová, o papai de Jesus, em unisono, ah, lembra que eu falei com vocês, que não sabem o que é unisono, eu não sei ainda, unisono, e o som das trombetas, o som dos símbolos, e o som dos outros instrumentos musicais, ressoava, enquanto os levitas louvavam a Jeová, Javé dos Exércitos, o papai de Jesus, versículo 14, os sacerdotes, não puderam ficar lá, na casa do verdadeiro Deus, para realizar o seu serviço, por causa da nuvem, pois a glória de Jeová, a glória de Javé, a glória do Deus dos Exércitos, o papai de Jesus, dono desse céu aí, pois a glória de Deus, enchia a casa do verdadeiro Deus, a glória de Deus, enchia a casa do verdadeiro Deus, a casa dele mesmo, a glória dele, enchia a casa dele, capítulo 6, versículo 1, então, o rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus, com Bate-Seba, disse, Jeová, Javé, Deus Exércitos, o papai de Jesus, disse, que residiria, que moraria, residência, de residência, é de casa, onde estou morando, por acaso, estou nessa minha residência aqui, em densas nuvens, então, novamente, nós sabemos aqui, no segunda crônica, capítulo 6, 6, de meia dúzia, versículo 1, que Deus mora onde? Nas densas nuvens, densas nuvens, então, o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Bate-Seba, disse, Jeová, Javé, disse, que residiria, moraria, em densas nuvens, versículo 2, agora, eu, rei Salomão, construí para ti, ó Deus, Jeová, Javé, Deus Exército, do Pai de Jesus, uma magnífica morada, no lugar, estabelecido, para, nele, o Senhor, verdadeiro Deus, residires, morar, para sempre, versículo 3, então, o rei Salomão se virou para toda a congregação de Israel, você é israelita? Eu não sou israelita, israelita, israel, aqueles que estão guerreando lá, meu amor, eu não tenho sangue de israelita, você tem? Se você tem, tudo bem, então, você pode falar que é seu povo, então, o rei Salomão, que também tinha sangue israelita, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Bate-Seba, se virou para toda a congregação de Israel, congregação de Israel, somos nós, brasileiros, americanos, europeus, não somos, e começou a abençoar a congregação de Israel, Israel, não somos nós, enquanto toda a congregação de Israel estava de pé, aconteceu isso no passado, gente, naquela época, se alguém abrir a Bíblia e falar com você, que é para você, essa palavra está mentindo, não é para você, se Deus for conversar com você, ele vai mandar um profeta, que não te conhece, que não sabe da sua vida, que não sabe dos seus pensamentos, que não sabe de nada, essa pessoa vai até a sua casa, ou vai mandar uma nuvem, vai te dar uma visão, um sonho, e vai falar com você, se acontecer porque é de Deus, se não acontecer, é porque não é de Deus, que está escrito na palavra de Deus, isso daí nós já lemos, está aí nos outros vídeos, tá bom? Então, isso aqui, gente, é para o povo de Israel, o velho, antigo testamento, está falando sobre o povo de Israel, você é israelita, você tem o sangue de Levi, Evita, você tem o sangue de Davi, você não tem, você não tem o sangue de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Jacó, você não é israelita, você não é descendente de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, não, você não é, você não é irmão de José do Egito, nem de Benjamin, de nenhum desses aí, então assim, vamos nos colocar no nosso lugar? Então, vamos aí, então o rei se virou para toda a congregação de Israel, congregação de Israel, de Israel, Deus falou com a congregação de Israel, e começou a abençoar a congregação de Israel naquela época, enquanto toda a congregação de Israel estava de pé naquela época, as pessoas têm mania de pegar e colocar atualmente, não, tudo que você tirar, e você acrescentar neste livro, não é de Deus, tá, é de outra coisa, está falando na Bíblia, versículo 4, então o rei Salomão disse, que Jeová, Javé, Deus exército, o Deus de Israel, o Deus de quem? O que está dizendo aqui? O Deus de Israel, o Deus do povo israelita, do sangue de Israel, Israelita, seja louvado, aquele que cumpriu com a própria mão, o que a sua boca havia prometido ao meu pai, rei Davi, ungido de Deus, versículo 5, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, quem tirou foi Deus, Deus que mora nas densas nuvens, Deus, Deus do povo de Israel, ele tirou quem lá no versículo 5, desde o dia em que eu tirei o meu povo, da terra, o povo de Deus era quem? Você não, era o povo de Israel, do Egito, não escolhi nenhuma cidade, dentre todas as tribos de Israel, foram 12 tribos de Israel, a fim de, nessa cidade, construir uma casa, para que o nome, o meu nome, que é o nome de Deus, dono do céu, das estrelas, das nuvens, do sol, da chuva, do vento, permanecesse ali, eu, Deus, não escolhi nenhum homem, para que se tornasse líder, do meu povo de Israel, e todo momento, todo momento que você ler o Antigo Testamento, você vai ver Deus falando, quem é o povo dele? Povo de Israel, você tem o sangue de Israel? Você é israelita? Eu não sou israelita, eu sou brasileira, eu nasci no Brasil, eu tenho 47 anos de idade, isso aqui aconteceu, gente, há séculos atrás, entendeu? Muitos, 3 mil anos antes de Cristo, você vai saber aqui, então, versículo assim, desde o dia em que tirei, quem disse isso? Deus, dono do que mora nas densas nuvens, tirei o meu povo, da terra do Egito, você foi tirado, da terra do Egito? Você foi tirado, da terra do Egito, você não foi tirado, se alguém falar, que isso aqui é para você, é mentira dessa pessoa, que isso aqui, não era para você, não é, a Cinderela, por exemplo, da história da Cinderela, é você? Não é, o príncipe cantado, veio para beijar você? Não foi, é uma história, isso daqui está contando, a história do povo de Deus, povo de Israel, povo de Israel, você não tem o sangue de Israel, então você não pode, se colocar neste lugar, porque esse lugar aqui, já pertence ao rei Salomão, ele estava falando, com o rei Salomão, que o povo daquela época, que não está aqui mais, então, para de ficar acreditando, nos outros, que abre a Bíblia para você, e fala que é para você, sendo que era para este povo, desta época aqui, eles estavam contando, a experiência que eles passaram com Deus, o que Deus falou com eles, era com eles, não era conosco, por gentileza, vamos abrir os olhos aí, que as escamas, que a verdade liberta, né gente? versículo 5, desde o dia, Deus falou, Deus falou o seguinte, desde o dia, em que eu, Deus, que moro nas densas nuvens, tirei o meu povo, da terra do Egito, você não foi tirado, da terra do Egito, quem foi tirado, da terra do Egito, foi os israelita, israelense, eu não escolhi, nenhuma cidade, dentre todas as tribas, doze tribos de Israel, você faz parte, da tribo de Israel, a fim de nela, construí uma casa, para que o meu nome, o nome de Deus, dono do céu, das estrelas, permanecesse ali, e não, eu Deus, não escolhi nenhum homem, para que se tornasse líder, do meu povo Israel, ele está falando, que o povo dele é Israel, israelense, israelita, versículo 6, mas escolhi Jerusalém, Deus falando, mas escolhi Jerusalém, para que o meu nome, permanecesse ali, Jerusalém, e escolhi o rei Davi, para reinar, sobre o meu povo, de Israel, novamente ele fala, que o povo dele, é o povo de Israel, versículo 7, e o desejo, de coração, do rei Davi, ungido de Deus, do meu pai, era construir, uma casa, para o nome, de Jeová, de Javé, Deus exército, o papai de Jesus, o Deus de Israel, versículo 8, mas Jeová, disse ao rei Davi, meu pai, o seu desejo, de coração rei Davi, é construir uma casa, para o meu nome, né, é bom que você rei Davi, tenha esse desejo, no seu coração mesmo, versículo 9, mas você rei Davi, não construirá a casa, mas o seu filho, o Salomão, que procederá de você, é quem construirá, a casa para o meu nome, lá em Jerusalém, versículo 10, Jeová cumpriu, a promessa que fez, pois sucedi, ao meu pai, rei Davi, assim que meu pai, rei Davi, né, acho que nem esperou, ele adormecer, com os antepassados, não, e já logo, o Deus já tinha falado, que ele ia ser rei, meu pai, e me sentei, no trono de Israel, assim, como Jeová, prometeu, também construí, a casa, para o nome de Jeová, o Deus de Israel, olha, presta atenção, todo o tempo, ele fala, Deus de Israel, não fala, Deus da Luciana, Deus dos brasileiros, Deus dos americanos, Deus dos europeus, Deus do, né, da ucranianos, dos russos, não fala, fala de Israel, sangue de Jacó, versículo 11, e coloquei ali, a arca, que contém o pacto, que Jeová, Javé, Deus dos exércitos, fez com o povo, pacto ele fez com o povo de quem? Com o nosso? Deus fez um pacto com você, comigo não, com o povo de Israel, naquela época, gente, versículo 12, então, ele ficou de pé, diante do altar de Jeová, de Javé, de Deus exércitos, perante, perante na frente, de toda a congregação, de Israel, estendeu as mãos, quem fez isso? O rei Salomão, versículo 13, e o rei Salomão, tinha feito uma plataforma, de cobre, e a tinha colocado, no meio do pátio, é uma plataforma, gente, é um palanque, tá bom? Ela, essa plataforma, tinha cinco covados, de comprimentos, cinco covados, de largura, de três covados, de altura, e o rei Salomão, ficou de pé, sobre essa plataforma, sobre esse palanque, o rei Salomão, se ajoelhou, perante toda a congregação, de Israel, você é israelita, estendeu as mãos, para os céus, versículo 14, disse, ó Jeová, Javé, Deus exército, papai de Jesus, que mora, nas densas nuvens, Deus de Israel, não há Deus, igual a ti, nos céus, nem na terra, tu guardas, o pacto, e demonstras, a moleal, aos teus servos, que andam, diante de ti, de todo o coração, versículo 15, tu Deus, que mora, nas densas nuvens, Deus de Israel, cumpriste a promessa, que fizeste, que fizestes, a promessa, tu cumpriste a promessa, que fizestes, ao teu servo, o rei Davi, ungido de Deus, que é o meu pai, fizeste a promessa, com a tua própria boca, Deus, que mora, nas nessas nuvens, e hoje, a cumpriste, com a tua própria mão, o Senhor fez a promessa, no versículo 15, com a sua boca, Deus fez a promessa, com a boca dele, e cumpriu, com a mão dele, disse aí, o rei Salomão, para o povo de Israel, israelita, israelense, versículo 16, e agora, ó Jeová, Deus de Israel, cumpre a promessa, que fizeste, ao teu servo, rei Davi, que é meu pai, quando disseste, sempre haverá um descendente, seu, rei Davi, diante de mim, para sentar, no trono de Israel, do povo israelita, desde que os seus filhos, prestem atenção, ao caminho deles, por onde eles andam, andando, na minha lei, na lei de Deus, assim como você, rei Davi, andou na lei de Deus, diante de mim, versículo 17, e agora, ó Jeová, Deus de Israel, que se cumpra a promessa, que fizeste, ao teu servo, rei Davi, ungido de Deus, versículo 18, mas será, mas será que Deus, realmente morará, com a humanidade, com os seres humanos, na terra, nessa casa, ó céus, sim, os céus dos céus, não te podem conter, ó Deus, quanto menos, então, esta casa que eu construí, pode conter ao Senhor, no versículo 18, não, não, se os céus, não pode conter o Senhor, imagine uma casa, construída aqui na terra, versículo 19, agora, presta atenção, a oração, e ao pedido, de favor, do teu servo, ó Jeová, Javé, Deus exércitos, meu Deus, escuta o clamor, por ajuda, e oração, que o teu servo, rei Salomão, faz diante de ti, versículo 20, que os teus olhos, vigiem, dia e noite, esta casa, do verdadeiro Deus, lugar onde, disseste, que porias, poria de por, o teu nome, e que escutes, as orações, que o teu servo, faz, em direção, a essa casa, do verdadeiro Deus, olha gente, não precisava, ficar lá dentro, a pessoa, podia, estar longe, podia, estar em outra nação, mas se ela, fizesse, uma oração, mesmo de longe, mas que fizesse assim, para, para a casa, do verdadeiro Deus, que desce para a casa, ele atendia o pedido, versículo 21, escuta as súplicas, por ajuda, disse o rei Salomão, do teu servo, o rei Salomão, e as súplicas, do teu povo, israelita, israelense, Israel, quando, orarem, em direção, a casa, do verdadeiro Deus, que tu, ó Deus, que mora, nas densas nuvens, ouças, do lugar, da tua morada, os céus, de novo, está falando, que Deus mora, nos céus, no versículo 21, do capítulo 6, de segunda crônicas, sim, que tu ouças, e perdoes, versículo 22, se um homem, pecar, contra, o seu próximo, e for obrigado, a fazer, um juramento, ficando assim, sujeito, aos termos, desse juramento, e ele for, até o teu altar, nessa casa, do verdadeiro Deus, enquanto estiver, sobre esse juramento, versículo 23, que tu, ó Deus, que mora, nas densas nuvens, ouça, desde os céus, onde o Senhor mora, e que hajas, e julgue, haja, de agir, e julgues, os teus servos, que retribuas, aquele, que fez o mal, fazendo os seus, atos, de maldade, recair, sobre a sua própria cabeça, versículo 23, está falando aí, olha o que, que o rei Salomão, pediu para Deus, gente, segunda crônicas, capítulo 6, versículo 23, que tu, ó Deus, desde os céus, que Deus mora, nas densas nuvens, densas nuvens, e que haja, de agir, e julgues, os teus servos, que retribuas, aquele, que fez a maldade, fazendo os seus, atos, de maldade, recair, sobre a própria cabeça, daquele, que fez a maldade, e que declares, inocente, aquele, aquela pessoa, que é justa, que não faz a maldade, recompensando, essa pessoa justa, que não faz maldade, conforme a sua própria justiça, versículo 24, e se o teu povo, Israel, o povo Israel, for derrotado, por um inimigo dele, por terem persistido, em pecar, contra ti, Deus, e eles voltarem, e glorificarem, o teu nome, e orarem, e implorarem, o teu favor, perante ti, nesta casa, do verdadeiro Deus, que está aqui na terra, em Jerusalém, versículo 25, então, que tu, a Deus, ouças, a oração, desde os céus, e que perdoe, os pecados, teu povo de Israel, e os traga, de volta à terra, que destes, que o Senhor Deus, deu a eles, e aos seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, dentre outros, que já passaram, né, versículo 26, se os céus, se fecharem, e não chover, por teu povo, ter persistido, em pecar, contra o Senhor, olha no versículo 26, até isso aqui, é castigo, não chover, castigo de Deus, se os céus, se fecharem, e não chover, por teu, por causa do teu povo, ter persistido, né, em pecar, contra ti, e eles orarem, em direção, a esta casa, que tem o teu nome, e glorificarem, o nome do Deus, do verdadeiro Deus, que mora, nas densas nuvens, e recuarem, pararem, o seu pecado, por tu, por causa do Senhor Deus, e lhes terem, reensinado, a ser humildes, humildes, gente, leia aí, pega sua Bíblia, capítulo 26, de segunda, capítulo 6, meia dúzia, capítulo, versículo 26, de segunda crônicas, olha o que ele falou, se os céus se fecharem, não chover, por teu povo, ter persistido, em pecar, contra ti, ó Deus, eles orarem, o povo de Israel, orarem, em direção, a esta casa, do verdadeiro Deus, este lugar, e glorificarem, o teu nome, Deus, e recuarem, pararem de pecar, por tu, pecarem, parar de pecar, por causa de Deus, lhes ter ensinado, a ser humildes, tem que ser humilde, versículo 27, então, que tu, ó Deus, ouça, desde os céus, e perdoe o pecado, dos teus servos, do teu povo, o povo Israel, e os estruas, estruir eles, sobre o bom caminho, em que deves andar, e que tu, ó Deus, traga chuva, sobre a terra, que destes, ao teu povo, Israel como herança, versículo 28, se houver uma fome, no país, Israel, israelense, essa nação, ou se vier uma peste, como coronavírus, né, calor, abrasador, nossa gente, esse ano, Deus mandou um calor, abrasador, né, bolor, nuvens de gafanhotos, ou gafanhotos, devastadores, ou se os inimigos, os cercarem, em alguns das cidades, do país, ou se qualquer outro, tipo de praga, ou doença ocorrer, versículo 29, e um homem, ou todo o seu povo, Israel, fizeram oração, ou apresentaram, pedido de favor, qualquer que seja, esse pedido de favor, pois cada um, conhece a sua própria, aflição, e a sua própria, dor, quando eles, estenderem as mãos, em direção a essa casa, que tem o nome do Senhor, aqui na terra, versículo 30, então, que tu, ó Deus, ouças, desde os céus, aonde o Senhor mora, teu lugar de morada, versículo 30, que perdoes, e que recompenses, a cada um, o ser humano, conforme todos, os seus caminhos, pois, o Senhor Deus, conhece o seu coração, e só tu, realmente, conheces o coração, do homem, versículo 31, versículo 30, é muito importante também, versículo 30, do capítulo 6, de segunda crônicas, então, que tu ouças, desde os céus, que teu lugar de morada, Deus mora nos céus, que perdoes, e que recompenses, a cada um, conforme todos, os seus caminhos, pois, conheces, o seu coração, Deus conhece, o meu coração, Deus conhece, o seu coração, Deus conhece, o coração dos israelitas, naquela época também, e, e, estava falando, para os israelitas, tá gente, não era para a gente não, era para o povo, daquela época, que estava vivo, naquela época, conforme todos, os seus caminhos, pois, conheces o seu coração, só tu, realmente, conhece o coração, do homem, versículo 31, para que te temam, para que te temam, respeito a Deus, andando nos teus caminhos, todos os dias, em que viverem na terra, que deixe, que deixe, aos nossos, antepassados, versículo 32, quanto ao estrangeiro, que não faz parte, do teu povo, Israel, e que vier, de uma terra distante, igual nós brasileiros, por causa, do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e que vier, e orar em direção, a esta casa, do verdadeiro Deus, em Jerusalém, versículo 33, que tu, ó Deus, que mora, nas densas nuvens, também, ouça, o estrangeiro, desde os céus, teu lugar, de morada, e que faças, tudo, que o estrangeiro, te pedir, para que todos, os povos, da terra, conheçam, o teu nome, ó Deus, e te temam, tenham, respeito, assim, como, o teu povo, Israel, faz, e para que saibam, que o teu nome, é invocado, sobre esta casa, que eu construí, eu rei Salomão, para o Senhor, o rei que construiu, foram os pedreiros, os macineiros, mas ele fala a ele, porque eu sou muito justa, gente, vocês me perdoem, mas aqui, é, versículo 34, de segunda crônica, capítulo 6, se o teu povo, ó Deus, que mora, nas densas nuvens, for a guerra, contra os inimigos, seguindo o caminho, pelo qual, os enviares, e eles, orarem a ti, em direção, a essa cidade, Jerusalém, que escolheste, em direção, a casa, que construí, eu rei Salomão, para o teu nome, o nome do verdadeiro Deus, versículo 35, então, que tu ouças, ó Deus, desde os céus, aonde é a sua morada, a oração, e o pedido, de favor, e lhes faça justiça, versículo 36, se eles pecarem, contra ti, ó Deus, pois não há homem, que não peque, todos pecam, no versículo 36, do capítulo 6, de segunda crônica, e ficares, furioso Deus, porque o Senhor, fica furioso, quando a gente peca, né, o Senhor, fica furioso, com as pessoas, que pecam, e os entregares, a um inimigo, que os leve, cativos, para uma terra, distante, ou próxima, cativo é preso, tá, versículo 37, e eles, caírem em si, né, caem em si, o que que caem em si, poxa, eu cometi um pecado, contra Luciana, poxa, eu devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, eu vou pedir perdão, para ela, eu peço pedir perdão, a Deus, eu caí em mim, eu caí em mim, eu vi que eu tinha feito errado, você viu que você fez errado, o versículo 36, se eles pecarem, contra ti, ó Deus, pois não há homem, que não peque, não há homem, que não peque, se falar que está pecando, está errado, é mentira, que não está pecado, que não tem pecado, é mentira, que não existe homem, que não peque, e ficares, o Deus fica furioso, quando a gente peca, no versículo 36, do capítulo 6, de segunda crônicas, e ficares furiosos, com essas pessoas, que estão pecando, e os entregares, por causa do que o Senhor ficou furioso, a sua entrega a gente, que peca, entregas a um inimigo, que os leve cativos, presos, para uma terra distante, ou uma terra próxima, versículo 37, e eles caírem em si, na terra para onde foram levados, cativos, e voltarem para o Senhor, e implorarem, em oração, o teu favor, na terra, em que estiverem cativos, presos, dizendo, pecamos Senhor Deus, fizemos o que é errado, e o que é mal, versículo 38, e eles voltarem para ti, de todo o coração, e de toda a alma, na terra do cativeiro, onde estão presos, para onde foram levados, os cativos, e orarem em direção, a terra de Jerusalém, que deste aos seus antepassados, a cidade que escolhestes, e a casa que construía, o rei Salomão, para o teu nome, o nome do verdadeiro Deus, versículo 39, então, que tu, ó Deus, que mora nas densas nuvens, ouças a sua oração, dos pecadores, e o seu pedido de favor, desde os céus, onde o Senhor mora, teu lugar de morada, e lhes faça justiça, e perdoe o teu povo, de Israel, que pecou contra ti, mas o estrangeiro também, versículo 40, agora, ó meu Deus, por favor, que os teus olhos, estejam abertos, e que os teus ouvidos, estejam atentos, a oração feita, neste lugar, o lugar do verdadeiro Deus, a casa onde está o nome dele, onde está os censos, onde está, os incensos, onde está, onde faz, né, fazer os sacrifícios, para Deus, agora, ó meu Deus, por favor, versículo 40, que os teus olhos, estejam abertos, ó Deus, e que os teus ouvidos, estejam atentos, a oração, feita neste lugar, versículo 41, e agora, ó Jeová Deus, sobe, sobe, ao teu lugar, de descanso, tu, e a arca, do teu poder, que os teus sacerdotes, ó Jeová Deus, estejam vestidos, de salvação, e que os que são, leais, o que que é lealdade, gente, leais, leais é aquela pessoa, que não peca, aquela pessoa, que não quer pecar, a gente peca, mas a gente se arrepende, do nosso pecado, o povo de Israel também, entendeu, é, que são leais, né, que a ti, e se alegram, por causa da tua bondade, ó Deus, versículo 42, ó Deus, Jeová, Deus Javé, não rejeites, o teu ungido, lembra-te do teu amor leal, ao rei Davi, ungido de Deus, que era teu servo, e eu,